O Criativa 2.0 veio pra revolucionar o Fortnite. Com essa revolução, ele se propõe a trazer muitos modos concretamente diferentes de tudo que você já jogou dentro do Fortnite. Porque esses modos são criados pelos próprios players. E com essa difusão de informação aí do Criativa 2.0, muitos jogadores vêm aqui me perguntar nos meus vídeos o seguinte... Qual o código de tal mapa? Que mapa é esse? Quero jogar mapas do Criativa 2.0. Então, atendendo a pedidos de muito, hoje eu vou te mostrar os 10 melhores mapas pra você jogar atualmente. Se esse vídeo tiver muito like e você estiver curtindo, a gente pode fazer um desse uma vez por semana. Fazendo os melhores mapas da semana. Bem, eu vou começar aqui com o mapa Table Prop Hunt. Esse é um prop hunt completamente diferente. Caso você não saiba o que é um prop hunt, prop hunt é um modo de jogo onde você tem que se transformar num prop e se esconder. Enquanto os hunts ou hunters vão te procurar. É tipo um pick esconde, mas você não se esconde atrás de algum item ou árvore. Basicamente, o que acontece é que você tem que se transformar nesse item. E como esse item, você tem que se disfarçar no meio do cenário e pegar as moedas ali. Pelo menos nesse mapa funciona com moedas. Se a equipe dos props pegarem mais moedas, eles vencem. Se a equipe dos hunters conseguir caçar todos os props, eles vencem. Só que nesse mapa, ele é feito na Criativa 2.0. Então, não espere que ele seja normal. A gente tá dentro de um cenário gigante. Tudo do tamanho gigante. E nós estamos minúsculos em cima de uma mesa. Tem alguns brinquedos ali. A gente pode ver o cachorro, o caçador de tesouros e até um embananado gigante. Nesse mapa também temos alguns recursos. Como batatas chips que estão espalhados pelo mapa. Que você pode pegar e jogar no chão. Pra que isso vai servir, Leôncio? Se tiver alguém disfarçado em volta de você e você jogar essa batata. Essa pessoa vai ficar com os pés congelados. E vai acabar saindo da posição original dela. Então, as batatas são muito úteis. Esse é um dos melhores mapas de prop hunt da atualidade. Bem, o próximo mapa é o X-Term Hill Race. E esse é bem interessante. Vários criadores de conteúdo, youtubers e etc. já estão jogando esse mapa. Ele é um daqueles tipos de mapa que é pra você jogar com a sua galera. Com os seus amigos. E ele vai te gerar muito estresse, tá? Ele é bem parecido com as corridas GTAs que a gente tinha antigamente. A galera trolando uns aos outros. Batendo com a moto uns nos outros. Basicamente, o objetivo desse mapa é você chegar nele até o final. Só que é extremamente difícil você chegar até o final desse mapa. Porque você tem que passar por todas essas montanhas. Essa cadeia de montanhas aí. Até chegar ao final. Não vi ninguém chegar ao final até agora. Você tem física. Então, as outras pessoas que também tem moto podem te derrubar, né? Te jogar lá embaixo. E caso você caia da montanha e seja eliminado. Você volta todo o percurso do zero. Independente da quantidade de checkpoints que você tenha pego. É? Pois é. Esse mapa é difícil. Mas é um daqueles mapas que jogando com a galera dá pra dar umas boas risadas. O próximo mapa é o Scary Doll. Esse aqui a gente fez até gameplay aqui no canal. Aquela porta lá não tava fechada, mano. Não gosto disso. Ah! Que isso? Quantas portas do... Que isso? Que isso? Calma aí, que eu não tô bem, não. Que que foi isso, cara? Você tomou susto, Incase? Mano, eu quase caí da cadeira pra trás. Tem vídeo aqui. Vai tá no card aqui na tela. E ele tá muito incrível. A gente jogou às 3 horas da manhã e é um mapa de terror pra quem gosta. Pra quem gosta de jogos como Five Nights at Freddy's, Slenderman, Poop Playtime. Vai adorar esse modo de jogo. Nós temos que fugir aí de alguma fábrica de brinquedo abandonada. Que tem aí o Scary Doll. Um boneco que tá mal assombrado e escondido ali no mapa. A gente tem que religar ali a energia do mapa e a gente conseguir fugir. Só que ele não vai deixar a gente fugir à toa. Sim, o modo tem jumpscares. Ele pode te pegar. Isso foi se você tomava cuidado com o Scary Doll. O próximo mapa é o Fall Guys. Mas aqui eles colocaram o nome de Festival dos Saltos. Bem, claramente eles colocaram isso por problemas de direitos autorais com o próprio Fall Guys, né? Mas esse é literalmente o modo do Fall Guys. Onde a gente tem ali um círculo no meio. E tem uns cotonetes da ponta. Esses cotonetes vão ficar girando em alta velocidade. Vão ficar cada vez mais rápidos e o chão vai começar a cair. Bem, vem esse último que ficar de pé no mapa. É bem simples, na verdade. Caso você já tenha jogado Fall Guys, você sabe como é. Esse mapa é bem divertido. Mais um daqueles mapas pra você jogar com a sua galera. E bem, se você tá curtindo esse vídeo, já aperta nesse like e se inscreve pra gente poder fazer mais na semana que vem. Metinha aí de 2 mil likes, ok? Eu tenho certeza que você consegue. O próximo mapa é o Motocross Stunt Champions. E como esse mapa funciona? É basicamente você, no deserto, gigantesco, vários outros players. E você tem 6 minutos no início da partida ali pra fazer o máximo de pontos e manobras o possível no deserto. Você vai ter que andar com a moto de motocross, pular e mandar várias manobras. E no final desse turno, que acabar aí de 6 minutos, quem tiver com mais pontos ali no placar de liderança, que fica na lateral do mapa, vence. O que é muito interessante. É um mapa bem divertido, basicamente focado em fazer pontos aí de manobra. Bem, o próximo mapa é o Low Poly Fun Run. Que é basicamente um modo de jogo que é um Death Run. Não é novidade pra ninguém. Cabe até 40 players. Mas a graça dele é que os gráficos dele são todos bonitinhos. É Low Poly, literalmente, os gráficos. É como se você tivesse num Playstation 1, Playstation 2 ali. Com gráficos até que bonitinhos e bem interessantes, tá bom? Mas não se engane pela aparência fofa do mapa. Você provavelmente vai ser eliminado em uma das quedas e em um dos seus saltos. O próximo mapa é você na loja de itens do Fortnite usar o Code Senhor Leônce, tá bom? Pra apoiar a gente em todos os nossos projetos, incluindo aqui. Nesses projetos de criativa 2.0 e tudo mais, tá bom? Code Senhor Leônce na loja, você vai me ajudar bastante. O próximo mapa é o Golf Night. Esse é bem interessante. É uma competição pra ver quem termina o percurso de mini-golf primeiro. Mas aqui, nesse modo, você é a bola. Bem, claro, você é a bola padrão. Mas se você fizer bastante ponto aí, que pode ser convertido em dinheiro, você pode comprar outros tipos de bolinhas pra usar nesse Golf. E ele é bem interessante esse modo, tá bom? Vale a pena de jogar com seus amigos também pra ver quem vai terminar o percurso primeiro. O próximo mapa é o de xadrez. Sim, a galera conseguiu programar xadrez dentro do Fortnite. E pra minha surpresa, funciona. Você vai jogar com seus amigos aí e simplesmente quem for melhor no xadrez vence. É muito difícil de entender. Mas pra você movimentar as peças, você tem que atirar na peça que você quer movimentar e mover ela pra lugar que você quer movimentar ela. O que é bem interessante, tá bom? O próximo mapa é a The Mountain Road. Ou seja, a estrada da montanha. Esse é bem interessante também. Não tem competitividade, não tem pontos, não tem nada. Além de montanhas relaxantes e uma estrada pra você correr o máximo que você quiser. Bem, tem vários tipos de veículos. Serão todos os tipos de veículos possíveis pra você correr nessa pista. Mas o mais interessante, vai por mim, corre a pé. Você consegue correr mais rápido do que qualquer veículo do Fortnite. Porque a disparada está completamente bufada nesse mapa. É um mapa de corrida infinita. E é só pra você correr entre as montanhas e relaxar com amigos, tá bom? Falando sobre os mapas do capítulo 1, que são os mapas antigos aí. Temos duas versões dele atualmente. O Atlas Beaver Royale, ou de Beaver Royale. E temos o Reboot Royale. Na minha recomendação aqui dessa semana, o melhor que você pode jogar é o Reboot Royale. Tem os gráficos iguais ao gráfico antigo do Fortnite, só que bem polido. Tem as melhores renders. O mapa é mais perto do original do que o do Atlas Beaver Royale e vários outros fatores. Então, o Reboot Royale, na minha opinião, é o melhor atualmente. E uma menção honrosa aqui para o mapa de Backrooms. Que a gente também fez vídeo aqui no canal. Você pode ir lá assistir. O vídeo vai estar aqui na tela e também no card final. E bem, esse mapa de Backrooms é interessante porque ele é um showcase. Ele ainda não está pronto, mas você pode ver um pouquinho de como ele vai ficar no futuro. Talvez a gente volte aqui no futuro para recomendar ele completo. O que você achou das recomendações de mapas aqui? Já se inscreve e aperta no seu like. Code o senhor Leócio na loja. E minhas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. É o senhor Leócio. Até a próxima! E até a próxima!